E aí rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo nós vamos falar sobre o Léo Santana, onde ele foi condenado a pagar 35 mil reais a casal de fãs logo após lhe agredirem um show no ano de 2018, porém, esse caso só foi resolvido esta semana. Vem entender este caso, mas onde é o assunto? Eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Lembrando a todos vocês, rapaziada, que mais cedo eu trouxe um vídeo falando de João Gomes, onde ele fez um show em uma aldeia indígena e o G1 fez uma reportagem falando que no show teve muita aglomeração, não teve distanciamento social e as pessoas estavam sem usar máscara. Caso você não vire esse vídeo, vou deixar o link aqui em cima nesse card, para você clicar e dar aquela velha conferida, mas primeiro assiste esse vídeo até o final. Pois é, rapaziada, o cantor Léo Santana foi condenado a pagar R$ 35 mil a casal de fãs logo após lhe agredirem em um show no ano de 2018. Eu vou ler um pouco dessa reportagem aqui para vocês, para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto, porque foi um caso assim que repercutiu bastante na época e agora voltou à tona novamente. Mas enfim, eu vou ler um pouco aqui da reportagem que saiu lá no Jornal Extra. E aqui fala assim, Léo Santana foi condenado em primeira instância a indenizar um casal de fãs em 35 mil após segurança do artista agredi-los durante um show em Guarapari, no Espírito Santo. A decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o cantor recorre à decisão. O caso ocorreu em janeiro de 2018, quando um show do pagodeiro estava previsto para começar às 22 horas, mas só deu início às 6 da manhã do dia seguinte. Os fãs protestaram e Léo Santana não gostou dos gestos obscenos feitos por Maurício Camargos Alves. E Léo Santana foi lá e falou assim, Me respeita seu vagabundo, vem aqui em cima falar. Vem aqui em cima falar. Vem aqui em cima falar. Disse o cantor baiano no palco. Nos vídeos assistidos no processo, outro fã grita no fundo, rebatendo o artista. Vá se ferrar, você está errado. E continuando, fala assim, Ofendido, o então espectador se dirigiu ao palco nele e foi surpreendido com golpes e soco por membros da equipe do músico, assim como por empregados da casa de show. Como diz a sentença, a mulher que acompanhava Maurício, Mariana de Sena Silveira, também foi ao palco e alegou ter sido violentada com ambos, posteriormente expulso do evento. Os autores da ação pediram a indenização por danos morais e materiais consistentes em mediação de transportes, passagens aéreas, hospedagens e incapacidade para o trabalho. E a defesa de Léo Santana falou assim, Não houve agressões aos autores, mas apenas um empurrão como forma de repelir e impedir a indevida invasão ao palco. Além disso, disse que a lesão apresentada pelo primeiro autor não impede de trabalhar, assim como não podem ser responsabilizados pelas despesas apresentadas. Na decisão, o magistrado destacou que Léo Santana, na condição de figura pública e ídolo, instigou o comportamento beligerante, xingando o primeiro autor de vagabundo na frente de todo o público e ainda o convidando para subir no palco para que este, surpreendentemente e covardemente, fosse recebido com empurrão, tapas e soco. Assim, ao contrário do que afirmam os réus, o autor não tentou invadir o palco, mas foi convidado pelo próprio cantor para que assim fizesse a figura pública e sabedora de que é exemplo para seus fãs, cujo comportamento é constantemente observado e ainda que está a todo instante sujeito a críticas. Pois é, rapaziada, foi isso aqui que a justiça acabou destacando aí, condenando Léo Santana a pagar 35 mil reais. Como vocês viram aí, eles falando que Léo Santana pode ser pessoa pública, cantor, ator, qualquer coisa, eles são sujeitos a levar críticas. E na imagem lá que Léo Santana, como vocês viram aí, que eu deixei no vídeo anteriormente, Léo Santana chamou o cara para subir no palco, só aí pelas imagens dá para ver. Então, se ele chamou o cara ali, meio que só para amedrontar, mas soou muito mal para ele, eu acho que 35 mil reais aí para Léo Santana não é nada. Até que nessa pandemia agora, pega um pouco, né, velho? Na pandemia os caras ficam parados, mas em questão de streams, essas coisas aí, de boa vai pagar, vai ficar muito tranquilo. Mas enfim, velho, na verdade, quando você está no palco, você está na medida multidão lá, às vezes você está tomando uns gorózinhos, você fala diversas coisas, mas da maneira que Léo Santana falou ali, chamou o cara de vagabundo no meio de uma multidão, supostamente, velho, o senhor Maurício aqui, que segundo ele alegou que teve alguns empurrões, ele deve ter ficado de uma vergonha do caramba, você é doido. Mas enfim, rapaziada, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam aí, o que vocês acharam que foi bom, o que foi ruim Léo Santana pagar, o que é que vocês acham desse caso mesmo. Muito obrigado por assistir até aqui, eu espero vocês no próximo, um abraço e até qualquer momento. Obrigado.